Fala pessoal, Chapola aqui. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Trouble. E antes de entrar no último mundo, vamos fazer coisas. Primeiramente, vamos aqui. Temos uma flor ali, como vocês podem ver. Peguem a flor e dê para o Brumbo, que ele gosta de flores. É, esse cara é estranho. Não, não é nada de errado você gostar de flores. Bom, de qualquer forma, a gente ganhou um banana board dele. E sem estar gravando, eu peguei aqueles 50 Bear Coins. Então a gente já pode ir pegar lá o espelho. Finalmente, para continuar com essa sidequest dos ursos. Anda, filho, passa aqui. Cara, controlar esse negócio é muito ruim. Bom, Bazaar General Store 50 Bear Coins para um mísero espelho. Sim. Não, não quero. Droga, lê o que você está fazendo. Isso. Isso, agora vai embora. Isso. Cara, ficar apertando que nem doido é ruim isso. Bom, pegamos o espelho. O espelho a gente vai entregar para esse cara aqui. Ah, caceta. Vamos. Aí, para cá. Butter Shrap 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 Shrap. Esse cara aqui. E ele nos dá uma chave inglesa. Se eu não me engano, é uma chave inglesa, eu acho. Eu não tenho certeza. Bom, com a chave inglesa, a gente vem para o Razor Reach. E aqui a gente entrega para... Não para o Benny, não para esse cara aqui. A gente só tem que passar primeiro. E para passar para o outro lado do mundo, a gente tem que usar esse bagulho aqui, doido. Então é. A gente passa aqui. Bem lentamente. Como vocês podem ver. E a gente vem para cima. No Bjorn. Bjorn. Eu não sei como é que se pronuncia aquele O com... Com trema. Bjorn. Bom, a gente entrega a chave inglesa que ele conserta o bagulho todo. E a gente pode passar para pegar o Banana Bird deste mundo aqui. E... E eu espero pegar de primeira. Não ter muitos problemas. Vamos lá. Concentrar. Beleza. Que bom que eu peguei de primeira. Estou pegando o jeito desse Banana Bird. Agora que o jogo está acabando, eu não preciso mais usar isso. Não, a gente vai usar ainda bastante isso. Bom, pegamos o Banana Bird desse mundo. Agora é só a gente ir embora, né? Vamos embora. Vamos esperar o bagulhinho. Vamos acelerar o vídeo, vai. Acelera aí. Belezinha. Que bonito isso, hein? Agora a gente vem... Não, para baixo. Isso. E vamos finalmente para o último mundo. Que como sempre, é o mundo inferno. O mundo do capeta. O mundo do caminhão. E tudo o que mais. Que é o Chaos Core. Que é um saco. O último mundo, sabe? Eu acho que até que tem poucas fases aqui. Bom, Cover All... Eu não vi direito. E essa música tem uma... Essa fase tem uma música muito legal. Bom, como vocês viram a mecânica daqui. Essas cordas que andam sozinha. Eu não sei o nome dela em português. Se tiver alguma, uma corda... É uma corda que anda sozinha. Ela se fica apagadão, ela vai... Ela leva você sozinha. É isso. Então é. Isso aí. Opa. Não! Gênios. Aliás, por que para baixo o bônus? Eu sou muito gênios, meu. Que isso? Bom, colete 30 estrelas. Padabá. Tadadadá. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad As músicas agora estão ficando mais legais Sei lá E eu vou morrer Com certeza Estou vendo isso Opa Eu queria um barril do DK Sabe Se for possível Ai 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 Começou A maldição do último mundo dos jogos Sabe Do último mundo dos jogos Tá bom Isso foi burrice minha Eu admito Eu simplesmente pulei em cima do bicho Mas tudo bem Vocês viram Eu não consigo ficar com mais de 30 vidas Vocês perceberam isso? Eu não consigo ficar com mais de 30 vidas Meu limite é 30 vidas Não passa disso Eu não consegui chegar com 40 Com 50 Nada É 30 Tá Eu vou trocar pra Dixie Por causa do cabelocóptero dela Ela é bem mais fácil Pra passar por algumas dessas partes aqui Como por exemplo aqui E é isso aí Vamos lá Morre Tomar cuidado É que desce Uau Quase Foi quase essa Bom De qualquer forma Vamos embora Opa Tomar cuidado aqui Ó Ou Ou Dependendo Cada um fala do jeito que quiser Ok Bom Agora com um pouquinho mais de esperteza A gente passa isso Meio da fase Da última vez que eu joguei isso aqui Eu não tinha visto esse meio da fase aqui Então por favor vejam antes E é isso aí Vamos embora Essa música é muito legal É muito Sei lá É Como que fala Não é Jazz Isso Eu posso estar falando um monte de besteira Porque eu não conheço muito música Mas sei lá Aí Eu fui burro Tá Bônus tá ali Aqui Escondida Bem escondidinha 15 bananas Esse aqui é mais tranquilo É só você ir de um lado pro outro Com a Com a coisa Olha lá É só você ficar indo de um lado pro outro Que você Que você passa Facinho até Aí quando você ver que ela desceu Você volta Opa Volta pra cá 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 Tananananananana Isso aí Bora lá Eu provavelmente vou morrer Porque Cara eu prevejo o futuro Meu Que isso Bom Apesar que o meio da fase Tá aqui perto Então de boa É a maldição do último mundo Isso Todos tem Maldição do último mundo Principalmente quando você grava vídeos Para o YouTube Principalmente quando você grava vídeos É a maldição do 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 último mundo É sempre assim Não se Não se sintam mal Por mim É porque eu sou ruim mesmo Essa parte aqui é chatinha Aí Beleza Agora aqui Isso Beleza Droga Vambora Vambora Dane-se Ok Eu queria ver mais pra lá Não tem como Ah Odeio isso Então vamos ver mais ou menos Aí Opa Não Iaiai Eu acho que eu vejo vocês daqui a pouco Beleza Estamos aqui com o kit Bugado ali atrás Como vocês podem ver Ele tá rolando infinitamente E vamos lá Nessa parte Opa Ok Ok Não Não Ah Maldito Droga Eu vou morrer de novo Eu vou morrer de novo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Não vou não Droga Beleza Estamos aqui de novo Iaiai Nossa Meu Deus Meu Deus O Coen tá aqui Oi Coen Tá aí agora Como é que a gente Ah Nossa Eu não tinha visto eu ali Ok Consegui Bom Pelo menos conseguimos Ah Final da fase Ótimo Ai ai Caramba Uou E eu quero voltar Isso Conseguimos Uhul Agora vamos para Baffle Code Room O que que você vai fazer Não quero saber Beleza Vamos para a próxima fase Eu acho Creepy Caverns Eu não sei quanto tempo eu tenho Porque eu perdi Durante os cortes Mas vamos lá Vamos tentar Creepy Caverns E maldito Fusca Cavernas Olha você E essa fase aqui eu não lembro Não lembro Não lembro mesmo Creepy Ah A dos É a dos Barris Fantasmas Lembrei Ah lembrei Nossa Essa fase Opa Tem um barril aqui Como vocês podem ver Então tome cuidado Esses barris fantasmas Eles Eles aparecem E desaparecem E você tem que pular Na hora que eles estiverem Apontando pro lado Que você quer que ele vá O que pode ser um problema Em alguns Locais Principalmente no final Dessa fase E aí E isso aí Tem que virar Quando ele apontar Pra cá E aí Pra cá não tem nada Ah Eu nem encostei Nesse cara Vai eu Tá Que seja Não Pra cima Não Pra cima Apesar que eu acho Que não tem nada aqui Não sei por que Que eu to esperando Pra ficar pra cima É Só tem um Tem você Esses caras Cara Eu nem encostei De você Vai tomar banho Eu nem encostei Vai eu Chato Bom Agora vamos com um pouquinho Ah Tem que pegar o Kid Porque com o Kid É bem mais fácil Passar por esses caras Azuis Sai de mim Cara Chato Ok Vamos lá Aponta pra cima Beleza Puchu Puchu Porque Só o Kid mata Esses caras azuis Porque Porque eu não sei Porque ele é grandão É Isso Essa é uma boa Não Ah Maldito Não Vou ter que sair dele Aponta pro lado certo Isso Valeu Tá Agora vamos tentar Não Não sei o que aconteceu Eu nem encostei nele ali Aquela hora Ok Bom Já estamos aqui de novo Pronto Cai aqui Tomar cuidado aqui Bônus Eu preciso dos bônus Isso Ah Aqui Primeiro bônus Tá aqui Colete-se Quatro Estranhos Provavelmente vai ser Com os barris É Foi o que eu pensei Nossa Tem bastante ainda Eu quero que ele Aponte pra cima Não Pra cima Isso Não Pra cima Beleza Tá Acho que Esse aqui Voltou uma só Só uma aqui Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Não Pra cima Isso Não Pra cima Volta pra cima Isso Valeu Vai Pega o bônus Ai Caramba Uou Vai lá Vamos Vamos terminar logo Essa fase Mais um carinha desse O que tem pra cá Ah Outro carinha desse Grandes coisas Meio da fase Yay Tem alguma coisa aqui Squeeder Squeeder Você tá nessa fase Squeeder Eu não sabia disso Eu acho que eu nunca olhei Pra ver se ela tava ou não Beleza Beleza Morre aqui Tá Eu tenho que ver agora Opa Bananinha solitária Ah Eu lembro dessa parte Que parte chata Meu Deus Essa parte é chata Pelo amor É o bônus que tá ali em cima E é o bônus Mais chato que tem pra você pegar Eu acho que eu Eu vou querer acelerar isso aqui É provavelmente eu vou acelerar isso aqui Porque é muito chato A gente conseguir chegar lá em cima Então é Isso aí Ah Acelera Finalmente Bônus Que bônus Que bônus chato Eu acho que a gente vai ter que Ah tá Tem que tomar cuidado aqui Droga Ah a gente aparece aqui Beleza Melhor do que subir tudo de novo Ai ai Quase eu ia apertar o botão já Pra parar de gravar Porque eu ia tentar Coisar de novo Mas tudo bem Não Pega Beleza Uou Bônus Uf 67 Vambora agora Só falta o coin Agora é só terminar a fase Então tá mais de boa Não preciso me preocupar tanto com o bônus Squidar E agora eu preciso achar o coin Eu já nem sei já quanto tempo eu tô Já desisti já Não Já desisti de marcar tempo Desisto Não 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 Eu preciso passar por vocês Isso Ah beleza Ok Preciso achar o coin agora Não Panta pra cima Isso Beleza Opa Barril metálico Ah lembrei Não Não Troca Ele tá aqui Tá agora a gente tem que fazer umas manobras bem doidas Não E aí Beleza Só terminar a fase Não Pro outro lado Isso Não Que raios Ponta pro lado certo Não Ah ele me enganou Me enganou de novo Ah vai Toma Uma banha você seu barriozinho Desligamento Aí Pronto Droga Não Não Ah beleza Mas é isso aí que eu queria mostrar pessoal Obrigado a todos vocês que assistiram Se vocês gostaram não se esqueçam Do joinha e do favorito E no próximo episódio a gente continua com mais Donkey Kong Country 3 Dixie Kong Double Trouble No Lightning Lookout Ai meu Deus Essa fase não Bom De qualquer forma Obrigado por assistirem Valeu